Eu volto com o Isael Espíndola, que inclusive está acompanhando a situação da pandemia também e vai trazer pra gente inclusive agora os casos da Covid-19, né Isael? Porque fica aí uma grande expectativa pra saber qual será o posicionamento do governo do estado diante deste novo mapeamento, né? Desse novo mapa que foi divulgado e que coloca a situação de muitos municípios em situação bastante crítica para o contágio da Covid, né? É isso mesmo, viu Ana? Muito bom dia novamente. Pois é, ontem teve essa reunião extraordinária do Comitê do Prosseguir na Secretaria Estadual de Saúde e o comitê aqui de Três Lagos também esteve reunido, viu? E pediu para que o prefeito, né? O Ângelo Guerreiro determinasse que continuasse aí com o decreto que já estava em vigor, viu Ana? Isso por quê? Porque a taxa de ocupação em leitos de UTI está acima de 100% em muitos municípios do estado. Só pra você ter uma ideia, aqui em Três Lagos, a UTI pública está trabalhando em 120%. Olha só, é muito alto esse número e os casos de Covid não param de crescer, viu Ana? Reflexo do último feriado prolongado que o estado passou por aí. Ontem, de acordo com o boletim Covid-19, foram registrados 164 novos casos de Covid, ou seja, 164 pessoas testaram positivo para a Covid-19. Assim, Três Lagoas totaliza 16.785 casos da Covid-19. Nós estamos aí à beira de um colapso, inclusive hoje de manhã o Comitê do Prosseguir se reúne novamente junto com o governador, como você mesmo disse, onde eles irão determinar aí medidas mais restritivas para todos os municípios de Mato Grosso do Sul. Você mencionou aí, inclusive, os municípios aqui da Costa Leste e eu separei aqui os municípios que estão com grau elevado. Selvíria, Três Lagoas, Aparecida do Tabuado, Bataguaçu, Brasilândia e Água Clara. São os municípios que estão com grau elevado de contaminação da Covid-19. E apenas quatro municípios estão aqui da Costa Leste, reforçando, que estão com grau moderado, que é Santa Rita do Pardo, Inocência, Paranaíba e Cacilândia. Então a gente fica aguardando porque o Comitê Prosseguir, que é do Estado, se reúne já agora de manhã junto com o governador para decretar aí novas diretrizes, novas medidas mais restritas para conter essa nova onda de Covid-19 que o Estado está passando. Novamente, reforço que a taxa global de ocupação em leitos hospitalares está acima de 100%. A UTI pública aqui em Três Lagoas está operando nesta quinta-feira em 120%. No hospital existem 79 pessoas positivas para a Covid-19, onde elas estão distribuídas tanto em UTI quanto também em enfermaria. E fiquem o nosso alerta para as pessoas, que não é brincadeira. A gente pede encarecidamente que as pessoas se cuidem mais, utilizem as máscaras, inclusive as máscaras de pano. Tem muita gente que está usando aquela máscara acrílica. Essa, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já descartou, disse que ela não é segura, essa máscara acrílica. Tem que ser a máscara de pano, ou de pano não, aquela N5, né, que é a mais segura, para se proteger. Então fica o nosso alerta para que as pessoas se cuidem, porque os casos de Covid tiveram um salto muito grande em todo o Estado de Mato Grosso do Sul. Reforço novamente que Três Lagoas registrou 164 casos positivos, de acordo com o boletim epidemiológico que foi divulgado na quarta-feira. Com a reunião do prosseguir no Estado, com certeza o comitê aqui de Três Lagoas também deve se reunir aí, para também adotar medidas mais restritivas. Lembrando que o comitê, eles seguem aí, arrisca, né, esse decreto que o Estado publica durante essa reunião do prosseguir, viu, Ana? Então a gente está à beira de um colapso novamente, porque a situação é grave e Três Lagoas está na bandeira vermelha, quando o grau é elevado para a contaminação da Covid-19.